Vamos para o combo custo-benefício. Custo-benefício, vamos lá. A ideia do combo custo-benefício seria aqueles produtos que já são um pouco mais qualificados, tem um pouco mais de elaboração no tecido, nas proteções, mas ainda fica numa faixa de preço bastante em conta, bem acessível, que dá para você conseguir, se você tiver um pouco mais de limitação, fazer um parcelamento das vezes. Se você pagar à vista, você vai ter o desconto, inclusive desconto de inscrito. Mas aqui você já vai ter um produto um pouco melhor, um tecido com mais fios, mais proteção, produto um pouquinho mais sofisticado. Mais conforto, mais conforto. Mas você ainda continua tendo um custo bastante legal, bem de entrada, bem tranquilo. O Fano está separando aqui a jaqueta X11, que é uma jaqueta X11, uma marca muito conhecida, ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos. E a jaqueta Brise da X11 é a jaqueta campeã, campeã, campeã de vendas aí, para o pessoal que quer um produto um pouco mais elaborado, e ainda com custo-benefício bacana, é a jaqueta Brise da X11. Ela é uma jaqueta com ventilações, a gente percebe que ele tem esses painéis frontais, não é tão ventilada como aquela Heistec, ela é um pouco menos, mas isso significa que ela dá mais proteção também. Você percebe que ela é um tecido um pouco mais robusto, um pouco mais espesso, mais grosso, isso também dá mais conforto. O corte da jaqueta, quando você veste, já fica um pouco mais acomodado, melhor no motociclista. Então, esse combozinho aqui, custo-benefício, é um produto um pouco melhor, mas com um custo ainda bem acessível, bem legal. A gente manteve a mesma luva Blackout, que é uma luva também bacana, ela tem qualidade, você já relatou várias vezes. É que eu uso já há muitos anos. Usa há muitos anos, ela dura muito. Eu posso falar tranquilamente que eu uso há mais de 10 anos. E com um custo bacana. E o nosso queridinho ali, o capacete Mormai, também um capacete que você conhece muito. Está aqui, gente. Conhece muito. Eu uso, todo dia. É um capacete com uma qualidade de segurança e proteção muito grande. Ele tem conforto e ele tem um custo bem acessível. Você vê que no nível de segurança, você já vai ter esse botãozinho lateral aqui, cromadinho, que é um parafuso, né? Que prende a fita jugular dele, ou seja, a fita que passa embaixo do pescoço, fica cravada no casco. Então, já tem aí um degrau de segurança a mais. Isso é muito importante. Os capacetes mais modernos do mundo hoje vêm com esse tipo de tecnologia, tá? Você prender a fita jugular no casco do capacete. O conforto interno dele, você anda com ele aí diariamente. Você sabe que é um capacete que abraça bem o rosto, acomoda bem, nível de ruído satisfatório. Dá para usar óculos de forma muito confortável. Tem as entradinhas para óculos aqui lateral. Eu que uso óculos, sei a importância de você ter. Aqui na lateral você tem. Aqui a espuma é mais macia, porque a haste do óculos fica exatamente aqui nesse ponto. Então, não aperta. Você percebe que o toque do tecido interno do capacete fica mais suave, mais confortável. Então, se você quer ter produtos com um pouco mais de qualidade, mas ainda assim mantendo um custo acessível, esse aqui seria um combo custo-benefício, muito bacana, produtos de muito boa qualidade e com um custo bem legal. Ó, o Fano já trouxe aqui também uma calça. Então, ela entra também nesse combo, né? Vamos botar que ela entra, Tio Chico, porque assim ó, essa é a calça Versa, é o lançamento da X11. Ela, a gente vende muito com a jaqueta brise. Como o combo aqui é o combo custo-benefício, ela é um combo que a galera vai usar mais no dia a dia. Dá para fazer pequenas viagens também. Só que eu acrescentei a calça aqui, porque assim, a calça hoje, ela faz uma pequena unção com a jaqueta, né? Nessas partes aqui, tá vendo? Ela não é desípera, é só de prender mesmo, na parte do cinto. E nesse caso, como a calça Versa, ela veio para ser também um uso mais urbano, por ela ser toda ventilada também, igual a jaqueta, então seria legal esse combo aí, se a pessoa quiser fazer, entendeu? Porque assim, é uma calça que veio para ficar junto com a brise, toda ventilada, e assim como a brise tem o forro impermeável por dentro, que é aquela mesma situação da Recitec, tem também na calça, entendeu? Então, no caso, a gente vai abrir aqui para mostrar, só para a galera ver. Está vendo? É resistente à chuva, né? Isso, é resistente à chuva. Lembrando, galera, não é capa de chuva. Resistente à chuva. Então, você vai se deslocar, vai segurar uma chuva aí legal, tá? Agora não por muito tempo. Se você for tomar aquela chuva de balde mesmo, ou muitas horas, ou muitos, sei lá, mais de uma hora, não vai segurar. Isso aqui é uma capa para você, é um forro, né? Não vou dizer nem que é térmico, mas é um forro... É, a ideia deles é que quando a água entrar pelos painéis de ventilação, ela escorra, né? Ele não molha a sua camisa por dentro. Você consiga ficar, em algum tempo, ainda tomando chuva, sem ficar ensopado. Isso. Mas ele vai te molhar em algum ponto. Essa é a ideia. E funciona, tá, gente? Para você se deslocar para o trabalho. E essa jaqueta já dá para viajar, né? É, já dá, porque ela já é um pouco mais robusta. Você percebe que o tecido é mais grosso, o fio dela é 1.200, então já é mais espesso, tem uma resistência à abrasão maior. O que significa? Que se você estiver em uma velocidade maior, ela vai aguentar a abrasão com asfalto. Então, é uma jaqueta que dá para você pegar uma estrada com ela e fazer uma pequena viagem aí com boa qualidade. Você percebe, Chico, aqui no pescoço, por exemplo, ela já tem um tecido bem confortável aqui para dar conforto no pescoço. E hipoalergênico. É hipoalergênico. Então, esses itens é que faz com que o produto tenha um pouco mais de qualidade, de conforto, mas a Brise consegue manter um custo ainda bem acessível. E aí, galera, a gente vai chamar esse combo aí de custo-benefício. Tem o combo custo-benefício e o custo-benefício plus. E o plus, ele vem com a calça, que aí fica tudo 2.200. E o custo-benefício, sim, o plus, fica 1.500 reais. Isso já incluindo 1.500, já incluindo a jaqueta, a luva e o capacete. Essa luva dá para viajar, viu, galera? Eu viajo com essa luva. Eu viajo, já viajei bastante com exatamente essa luva, é a Blackout. Então, vamos só reforçar aí preço, Fano, o combo plus. O combo plus, que é isso aqui tudo que vocês estão vendo, dá 2.200 reais. Você também, como a gente falou, pode dividir até 10 sem juros, viso ou mágica. Ou a vista tem o desconto aí de tio Chico, tem o desconto aqui da loja junto. Então, assim, 2.200 total, 1.500 só, o combo normal. Jaqueta, luva e capacete. E cada um é 700, 700, 700 e 100. Show de bola. Mozão, então, quem quiser comprar, vai lá no site, tem a opção do site, www.kmotoshopbahia.com.br. Você tem todos os produtos que você vê aqui na loja, estão iguais lá. A gente mantém igualzinho o que está no site, está aqui na loja. Então, a gente sempre que posta produto, é produto que sai daqui. Então, a gente tem tudo aqui na loja. E lá tem toda a facilidade de você ver as opções, tamanhos, grafismos. Faz a sua compra, a gente vai entrar em contato com você, a gente dá todo o apoio, toda a assistência, e você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site. Quem estiver perto daqui de Salvador, na região, vem aqui na loja. É o maior prazer receber todo mundo aqui. A gente bate papo, resenha, conversa, dá explicação. Tudo que a gente gosta de fazer aqui, a gente tem o maior prazer em fazer isso. E eu vou deixar o link do Google Maps para vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas. Tá bom? Fano. Oi. Valeu, viu? Valeu. Você joga sempre muito bem, viu? Parabéns, Zé. E quem quiser entrar em contato no WhatsApp para... Olha, o número daqui de Lauro de Freitas é o 71, né? 99251-4020. O da Vasco da Gama é o 9140-0002, que a galera já conhece pra caramba aí. E o nosso site também pra compra, se você não é daqui de Salvador, região, você pode comprar pelo nosso site também. www.kmotoshopbahia.com.br Você compra por lá, a gente envia normalmente por correio, né? E fale com a gente antes de você comprar no site, porque às vezes no site você vê um produto, mas aqui já tem outro diferente, aí a gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp. Então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.